Natal tá chegando, vai receber a família em casa, a casa precisa tá bonita, não é, Valeria? É, lógico, ainda mais pra ceia de Natal, né, Agatha? Como essa mesa, olha que maravilha, Agatha. Base em mármore travertino, rico em detalhes essa mesa. Vidro de 1,40 por 1,40, você escolhe o tamanho do vidro. Fazemos várias medidas, tá? Mesa por 1 mais 12 de 163 reais. Nossa, por esse preço, uma mesa desse tamanho, 8 lugares, é aqui na Castro Móveis. E pra compor, temos as cadeiras também, toda estofada, você escolhe a tonalidade da madeira e o tecido da cadeira. Por 1 mais 12 de 29 reais cada uma, Agatha. Faz o seguinte, já leva a mesa, já leva as cadeiras e compõe o seu ambiente. Mas é claro, o pessoal vai chegar na sua casa, vai querer ficar naquele sofá bonito, confortável e aqui também tem, né, Valeria? É isso mesmo, porque Castro Móveis é a fabricante. O estofado Malibu, maravilhoso, todos os assentos se tratam em custo articulado. Por 1 mais 12 de 189 reais. E essa cor no azul, ela tá linda também, né? Agora não pode faltar aquela bebidinha especial e tem um ambiente gostoso aí na sua casa, perto da sua mesa de jantar ou a sua sala de estar. E tem um barzinho aqui que tá lindo. Maravilhoso, é o Bar Dubai. Possui as gavetas, porta-nichos, maravilhoso. Por 1 mais 12 de 89 reais. Aproveita, corre pra Castro Móveis, porque a entrega é antes do Natal. Enquanto as outras lojas aí não estão entregando aqui, já entrega, né, Valeria? É isso mesmo, porque Castro Móveis é a fabricante. Você escolhe tecido, tonalidade de madeira, entregamos antes do Natal pra você. Passa o endereço. Nós estamos na Nossa Senhora Mãe dos Homens 353. Visite nosso site, que é castromóveis.com.br. Possui 8 lojas, uma partindo de você com certeza. Tradição e qualidade tem nome Castro Móveis 30 anos. Vem pra cá.